Música Não, eles não tinham, tinham o seguinte, eu acho que o fato de a maioria dos dirigentes estar presa já, então eles não viam necessidade de passar por aí. Eles queriam, era que nós dessemos o contingente de militantes, que não existia, aonde estavam os dólares, aonde estavam escondidos, onde estavam as armas, que de fato não foram apreendidas as armas. Então, sim, também muito me perguntaram sobre pessoas da VPR, da ELN, de outras organizações, quais eram nossas obrigações. Então, não eram direcionadas as perguntas. Olha, para dizer a verdade, eu acho que o Beto também já colocou, Muitas vezes a gente apanhou de graça mesmo, o cara não sabia nem o que queria. E aí, por que eles odeiam tanto a gente? Porque eu muitas vezes fui torturada por nada, não me perguntaram literalmente nada. E os meninos também. É, eu acho que foi a guerrilha que não começou. Parou ali mesmo e ficou. Vocês têm... Márcio, a doutora Neide queria fazer uma colocação, pode ser? Por certeza, doutora Neide. Obrigado. É que depois de tanta coisa pesada que a gente ouviu, a gente até podia brincar um pouco, não pode? Todo mundo sabe quem foi que pegou os dólares do governador Ademar de Barros. Agora, vou mandar uma carta para a dona Nossa Senhora Presidente, para dizer que ela está pagando por uma coisa, pagou por uma coisa que ela não fez. Porque estão acusando ela de ter roubado o cofre. Não é verdade? Desculpe, é brincadeira mesmo. De ter roubado, não. Mas de ter recebido o dinheiro, mil vezes. Márcio, vocês têm conhecimento de mais alguém que colaborava com esse processo das torturas? Ou que era informante nesse processo? O Beto está com a memória melhor do que eu. Mas é importante, eu acho que ele pode dar uma informação para vocês, que justamente quando a gente foi preso, o padre que se chamava... O padre Finato, o padre Finato, que era o vigário da cidade de Nova Loura também, ele reuniu com os milicos lá na igreja, dois, três dias lá, mas a área nossa já estava tudo marcada, eles já sabiam quem eles iam prender, onde é que iam prender, eles já sabiam tudo. Mas o padre Finato, o padre Finato, o nome dele, estava meio falecido já também, acendeu a igreja lá para se fazer a reunião direitinho. E o prefeito atual, eles tinham caçado o prefeito divino e o José Jarbas Monteiro, no lugar dele, que era o vice, também colaboraram tremendamente, a prefeitura, essas coisas, tudo com a nossa prisão. Diretor do ginásio. O pessoal lá na Nova Loura, agora que tu sai e conversa, a pessoa começa a falar, pô, até ela é você, diz que vocês comiam gente, diz que não sei o que, que comunista era ele. E agora me convidaram para ir lá no colégio, explicar o que é ditadura. A minha menininha de seis anos me levou ao convite lá, eu vou lá segunda-feira, vou explicar o que foi ditadura e o que é ditadura. Parabéns. Está lá o convite, lá é claro. Eu pergunto, tá, onde vocês estavam eram no batalhão, certo? Onde vocês estavam presos, eram no batalhão. Lá, estava preso apenas esse grupo que aparece na foto ou tinha mais gente? Se tinha mais gente, era alguém conhecido de vocês ou não? Por gentileza. Não. No período em que nós estivemos, éramos nós. E tinha esses outros dois que apareceram na foto que a gente não conhecia, mas éramos somente nós. Poderia acrescentar um comentário, até conversando com esse jovem Marcos, que está fazendo uma pesquisa lá, fiquei muito emocionada hoje. Porque, quando nós fomos presos, vocês imaginam uma cidadezinha bem pequenininha e invadida pelo exército. Foi uma comoção. E as pessoas gostavam da gente, porque a gente tinha revolucionado o ensino, a gente tinha um tratamento com os jovens, os pais, pessoas humildes, sofridas, mas inteligentes, sensíveis. Eu era uma urbana nata. Cheguei no meio do mato, os borrachos me devoraram, eu era alérgica, mas eu fui me apaixonando, me acarinhando e era recíproco. Então, hoje, ele me relatava que ele está entrevistando ex-alunos meus e que eles falam com carinho, eles lembram do período, eles lembram da maneira como a gente trabalhava. Poxa, aí eu digo, essas raízes, a gente botou alguma semente aí e frutificou. E eu acho isso, para mim, extremamente gratificante. Eu fiquei muito emocionada com o relato do Marcos. E, uma semana depois que nós fomos presos, o Exército organizou uma operação, levou vários caminhões com alimentos, roupas, mantimentos e fez uma distribuição para a população, dizendo que nós somos bons, os maus são os comunistas, estão presos, estão livres deles. Mas a gente está aqui, vê como nós somos bons e meu sogro relata que muita gente disse, nós não queremos porcaria de vocês, não. A gente quer os nossos professores. E eu acho, assim, são coisas que batem forte no coração da gente. Mas isso foi feito, além desse assunto que durou meses, o Expedito botou esse cidadão para cercar a área, a do meu sogro. E, de fato, nós, como todo mundo, fomos saqueados. Tudo que se tinha dentro da casa foi ou comido ou levado. Isso fez parte do arranjo. E, uma das vezes que eu ouvi o Fuad de Náclio lá no batalhão, ele estava dizendo para o Expedito que meu sogro, depois que rompeu a incomunicabilidade e tudo mais, meu sogro reclamou as nossas alianças, a minha e a do André. E, aí, eu ouvi o Fuad dizendo, devolve essa merda para esse cara que, assim, ele não fica mais enchendo o sapo. Dá essas alianças aí. Foi uma das vezes que eu ouvi o Fuad. E, aí, eles devolveram as alianças da gente. E, aí, eu ouvi o Fuad de Náclio. E, não, era aquela, não, era aquela, não 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 era aquela coisa. Deu nada. Eu queria lembrar, por si, há mais alguma questão. Eu, antes de chamar a próxima depoente, convidar a próxima depoente, a senhora da diretriz Fortes, eu queria passar a palavra à doutora Rosa, que tem uma informação sobre as pessoas que viriam, os autores que estariam presentes. Eu quero informar-se com relação ao Otávio Caidolfo e com relação ao Mário Ostrowski, que não compareceram, foram chamados, foram convocados para a audiência. E, então, nós estamos providenciando, junto ao juiz local, uma ordem para que a Polícia Federal os conduza. Isso vai ficar muito tarde, provavelmente, para hoje, mas para que seja amanhã e amanhã. Então, para que eles sejam ouvidos aqui. Esse é o motivo pelo qual o doutor Olímpio não está presente, não está exatamente viabilizando esse pedido junto ao juiz.